Olá! Tudo bem, galerinha? Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Educação Física. E hoje eu quero trabalhar com vocês sobre ginástica de academia. Isso mesmo. Porque nós estamos trabalhando, então, o conteúdo de ginástica. Já vimos algumas ginásticas de competição, ginásticas de condicionamento físico, ok? Então, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho da ginástica de academia, tá bom? Olha só. É possível perceber que a história da ginástica confusa um pouco da história da Educação Física. A gente já viu nos textos, nos vídeos, que a ginástica tem o seu início lá na época da pré-histórica, né? Onde a prática de exercício e atividade física tinha a ver, então, com movimentos naturais daquela época, do homem da caverna, tá? E depois, por um certo tempo, ok? Foi acontecendo algumas mudanças na sociedade. A ginástica foi criada, foi usada muito na época também dos gregos, dos romanos, né? Como forma de treinamento militar, tá? E depois, um certo tempo, mais ainda para frente, né? Ainda na Idade Contemporânea, é que ficou mais sistematizada a questão da ginástica. Bom, a ginástica de academia, que é o nosso tema de hoje, olha só. Ah, não esqueçam ainda de colocar um oi aí no chat, para vocês receberem a chamada, ok? Vamos colocando um oi aí, o nome e a turma de vocês, para não esquecer, tá? Então, lá por volta dos anos 70, 80, aqui no Brasil, tá? Vocês não tinham nascido ainda, eu já, né? Então, começou, então, aquela crescente número de academias, tá? Foi, aquele sentido da academia como forma de exercício físico, como vida saudável, né? As academias começaram a lotar, tem muita gente se preocupando, então, com a sua saúde, ok? Então, por volta dos anos 70, os anos 80, então, começou a acontecer isso. E uma das ginásticas mais, assim, conhecidas é a própria musculação, tá? Então, a musculação é, nada mais é, que uma sequência de exercícios com sobrecarga. Ou seja, você vai trabalhar a sua força com pesos, com pesos. Ou seja, o objetivo é ganhar a massa muscular. Vocês devem ter algum parente aí na casa de vocês, né? O próprio pai, a própria mãe, que fazem musculação. Então, quem faz musculação, tem como objetivo de aumentar a sua massa muscular, olha só. E lembra que a gente falou o que é aeróbico e anaeróbicos, né? Então, a musculação é composta de exercícios aeróbicos e anaeróbicos, como forma de treinamento com objetivo, então, de força. Claro, também, né? Emagrecimento, qualidade de vida, tá? Então, hoje a gente está vendo aqui na nossa aulita, bonitinha, as aulas de academia mais famosas aí, né? Que daqui a um tempo, talvez ainda vocês já... Talvez algum de vocês já vão para a academia, né? Você já deve ter visto, conhecido ou feito algum tipo dessa aqui de ginástica. Tem o jump, que em inglês significa saltar. E o power jump, então, vocês estão vendo aí na imagem, cada um ali tem um mini trampoline, onde o professor vai para a frente e eles fazem ali coreografias, olha que legal, sobre o mini trampoline, tá? Então, significa, essa aula chama jump, mais ou menos uma hora de atividade. Então, o que você trabalha ali? Elementos coordenativos, você tem que trabalhar braço, perna, né? Tem que tomar cuidado para não cair do mini tramp, né? Eu já vi, gente, acontecer isso. Trabalha força, membros inferiores, quer dizer, poxa, perna, né? Equilíbrio, muito bem. O equilíbrio por quê? Para você não cair da rampa, tá? Estabilização, quer dizer, você tem que estabilizar o movimento ali para você mesmo não sair fora do mini tramp, tá? Contrações simultâneas de variados grupos musculares. É uma aula bem interessante, né? Se alguém tiver a oportunidade de fazer, faça a A. Passando aqui o slide, nós temos agora, moçada, o gap. Eu já vi muitas blusas, né? Vocês vão aí para o colégio, escrito gap. Aí eu até brinco com vocês. Nossa, glúteo, abdômen e perna. Pô, fica, hã? O que é isso? Então eu sei que gap é uma marca, né? Mas na academia gap é isso que eu falei mesmo. Ou seja, glúteo, quer dizer, os músculos lá do bumbum, abdômen, aqui da barriga e perna. Nessa aula se trabalha mais esses três grupos musculares, tá? Então é uma modalidade direcionada para o fortalecimento do glúteo, depois do abdômen e da perna. Mais ou menos 45 minutos de aula. Você acha que vocês vão aguentar? É, tem que ter uma certa resistência aí muscular. Ok, baby? Continuando, então, mais uma aulita aqui. É o próprio abdômen. Esse músculo aí, vocês brincam, né? Tanquinho de abdômen. Esse músculo que está aí na sua barriguita. É uma aula que tem duração entre 20 e 30 minutos, com o objetivo, então, de trabalhar os músculos do abdômen. É uma aula mais curta pelo fator de trabalhar isoladamente, ou seja, só esse grupo muscular. Então a gente sabe que o abdômen, ele é feito por vários músculos ali. A gente só fala abdômen, né? Mas tem o reto do abdômen, tem o transverso, tem o oblíquo interno, externo, serrate anterior. Olha só quantos músculos nós temos aí na barriguinha. Beleza? Então é mais um estilo aí de aula de academia. Passando para frente, moçada, nós temos o funcional. Funcional, também é uma aula que está muito na moda agora. Ah, vamos fazer funcional. O que seria a aula de funcional? É uma atividade que busca lembrar ao corpo os movimentos que ele vai desenvolver. Ou seja, você desenvolve força, resistência, agilidade, aumento do túnel muscular, né? É uma atividade com música, é tipo circuito trainer, ou seja, eu já fiz aula, eu particularmente já fiz aula de funcional. Você faz ali uma atividade durante um, sei lá, uns 30 segundos, descansa e vai para outra atividade. Então a gente chama de intervalo training. Vocês estão vendo ali pela figura, cada aluno ali está fazendo um exercício. Depois, num certo tempo, o professor dá um sinal, eles trocam de atividade. É mais atividades, então, de força, de resistência, como vocês estão vendo ali na imagem. A duração, então, é cerca de uma aula, essa... De uma hora, né? De aula. E vamos lá agora para o crossfit, que também muitos jovens, adolescentes já fazem o crossfit. Crossfit, então, é uma aula, é um programa de treinamento, principalmente de força e de condicionamento físico, tá? E tem casos que o crossfit já é de competição, existe competição de crossfit. Então, lá, tem o levantamento de peso, muita gente que é do levantamento de peso vai para o crossfit, ou do crossfit vai para o levantamento de peso, porque eles trabalham aí o mesmo objetivo, né? Dinástica olímpica, condicionamento metabólico e cardio, ou seja, o nosso fôlego, né? Desenvolve também as nossas capacidades físicas, como resistência, resistência cardiovascular, né? E a resistência muscular. Também a força, a velocidade, a agilidade, coordenação e equilíbrio. Olha lá pela imagem. Já viram na televisão, de vez em quando passa os domingos, o homem mais forte do mundo. Eles levantam pneu, pesos, jogam, arremessam aqueles pesos, né? De um lado para o outro e tal. Aí vocês estão vendo o pessoal subindo em cordas. Imagina a força de braço que deve ter, né? E aí a moça embaixo, o pneu. Eu já fiz também, crossfit eu não fiz. Na minha aula de funcional eu tinha um pneu desse de trator. Olha lá. Você tem que jogar para um lado e para o outro e tal. Bem interessante, crossfit. Olha só quantas opções para quem vai em academia. Agora passamos para o Pilates. Esse aí eu já fiz, né? No colégio tinha e tal. O Pilates foi criado por uma pessoa que chamava Joseph Pilates. Por isso que chama Pilates. É uma atividade que trabalha o equilíbrio do corpo, flexibilidade e força. Principalmente flexibilidade corporal, tá? E existem aí vários aparelhos dentro do Pilates. A gente brinca que parece aqueles aparelhos antigos para judiar da pessoa, né? Aqueles filmes antigos que ele jogava, amarrava o braço para um lado, perna para o outro e puxava, né? Coisa de louco. Deve ser muito fácil, não. Então o Pilates, ele também tem o solo, que você faz sem nenhum tipo de aparelho, certo? E tem o com os aparelhos aí. É uma aula, mais ou menos uma hora, né? A pessoa que vai fazer, ela tem que ter um objetivo bem claro, que é uma aula meio assim paradona, desanimadora, né? Mas que traz grandes benefícios para a sua saudinha. Passamos agora para o Spinning Bike. O Spinning, né? Você vai para a academia e vê um monte de gente pedalando, feitos malucos lá. Esse é o indoor, né? Quer dizer, fechado. É uma atividade aeróbica, ou seja, eu preciso de oxigênio. Você fica um grande período de tempo fazendo a mesma coisa. Então você vai trabalhando a sua respiração. Claro, você tem a questão do emagrecimento, condicionamento físico, diminuição do percentual de gordura, né? Todo mundo quer isso, beleza? Mais ou menos uma hora. E também fica lá uma professora na frente e ela vai dando o ritmo das pedaladas para você. Né? Olha só. Então, para quem gosta, mais uma opção aí. Chama-se Spinning. Depois, gente, nós temos o Step. O Step, eu, quando eu fazia academia, eu também fazia muito Step. Step é um banquinho, olha lá. Estão vendo lá, pessoal? E eles fazem uma coreografia em cima daquele banquinho. Vai para lá, vai para cá. É com música também. É uma aula bem gostosa, bem animada. Ainda mais ou menos uma hora de atividade, tá? Objetivo. Emagrece. Trabalha seu condicionamento físico, sua respiração, né? E além da questão muscular. Também trabalha bastante. É uma aula que combate... Toda atividade, na verdade, combate o estresse, né? Atividade física em si solta hormônios ali que te deixam mais relaxado. E aí, galera, estão gostando? Não esquece de dar aí o seu oi para a gente colocar na chamadita, tá bom? Então, nós estamos vendo hoje ginásticas de academia. Vamos para o próximo. Agora, a Zumba. Zumba, Zumba. Já fizeram Zumba? Quem já fez Zumba, dá um oi aí no nosso chat. Você já fez Zumba? Zumba é aparecido com estilo de ginástica aeróbica. Ou seja, música, coreografia, trabalho com coordenação motora, mais ou menos uma hora. Ou seja, você tem que estar seguindo uma sequência de passos ali que o professor vai estar na frente. Mas o que tem especificamente o Zumba? O Zumba foi criado por Beto Pérez, que é um colombiano. A história é mais ou menos assim. Um dia ele foi dar aula de ginástica aeróbica e ele esqueceu as fitas dele. Na época era fita cassete, as músicas. E ele só tinha música ali estilo latina. Falava, vai essa mesmo, não tem outra? Esqueci. Aí, de repente, ele começou lá, o pessoal gostou. E ele criou a Zumba, que é esse ritmo aí de dança latina, salsa, merengue, mambo, reggaeton. E brasilidades como o samba, axé e o funk. Tá bom? Então, é um tipo de ginástica, é um tipo de atividade física que inclui coreografias. É uma aula bem animada, bem agitada. Eu já fiz uma também há um certo tempo e tem que ter aí uma certa habilidade. Então, habilidade você vai treinando conforme a aula. Ok? Vamos ver o que vem agora. Os alongamentos. Gente, tem aula só de alongamento e academia, sabia? Então, você vai lá, se matricula, fala, quero fazer alongamento. Então, mais ou menos 30 minutos, onde você vai alongar, trabalhar a flexibilidade. Gente, flexibilidade diferente de alongamento, tá? O alongamento ajuda você a ter mais flexibilidade corporal. O alongamento é só, você trabalha a nível muscular. Já a flexibilidade? Músculos, tendões, articulações. Então, olha lá. Promove estiramento das fibras musculares, fazendo com que elas aumentem o seu comprimento. Então, o músculo é um elástico. Elástico, isso mesmo. Se você deixar ele muito parado, sem alongar, sem fazer atividade física, ele vai ficando rígido. O que é rígido? Vai se encurtando. Ok? Então, vamos lá. Portanto, maior a flexibilidade, o que torna uma prática fundamental para o bom funcionamento do corpo. Principalmente aí, quem gosta de alongamento, é para evitar lesões também. Se o músculo está sempre alongado, é mais difícil você sofrer lesões. Tá bom? Então, olha só quantos que nós fizemos hoje. Vamos revisar aqui. A musculação, o champ, o gap, abdômen, funcional, crossfit, pilates, spinning, o step, zumba e agora o alongamento. Pessoal, então hoje é por aí, só por aí. Então, as próximas aulas, vamos tentar trazer uma dessas aulas aqui para vocês, aqui online mesmo. Será que vai dar certo? Só que vocês têm que ajudar a participar. Ok? Então, um beijo para vocês. Próxima aula, nós continuamos com ginástica. Abração. Próxima aula, nós continuamos com a nossa 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 aula Obrigado.